Fala galera do nosso canal, hoje a gente vai jogar isso como bugão E eu estou jogando com quem? Eu, o Chapolin, eu convidei o Miguel aqui galera, no canal do Força Não, eu entro aqui no meu grupo, é muito mais fácil galera Mas eu já tinha criado cara Eu também já tinha criado Cria Esse canal é infantil Mais ou menos, olha gente, a gente está com a mesma roupa, você está vendo? A gente nem combinou Sim Isso nem é combinado Sim galera O que eu estou fazendo? A gente tentou dar um bombado um no outro, mas não deu muito certo, porque a gente é muito bom Tá pega Toma Eu te dei um bombado, o Miguel Gente, ele é LGBT Eu estou brincando galerinha, eu estou brincando, ele não é Parece, mas ele não é Eu estou brincando galerinha A gente vai A gente vai Deixa o canal, a gente vai aparecer Não, eu adoro Ué, você não é sério Ah, vou Tchau Hoje Hoje Tchau Tchau Tchau